Mas primeiro, vem com a gente o bode dos carecas, cadê o Jiroflex? É, cadê o Jiroflex? Você vai se lembrar. Tiago Reis falou bem, nós mostramos esse caso e ficamos indignados e pedimos, né, empenho total das forças de segurança pública para que a casa caísse. E caiu. Primeiro vamos celebrar esse ato covarde de tortura que aconteceu em Francisco Sá, no norte de Minas, esta mulher tendo os cabelos raspados, Tiago Reis. Que sacanagem, que covardia. Isso é de uma covardia, sabe por quê? Isso não mexe só com a parra. No dia das mulheres a gente tem que mostrar isso, Tiago. Não pode bater, não pode, óbvio que não pode, mas isso aí, Renato, isso é de uma co... A mulher sabe, isso aí mexe, isso mexe com o psicológico. E era ele ali, ó, era o covardão que tava raspando, Tiago, o menor que o humano, o covardão que acha que é o bonitão da balachita raspando o cabelo da mulher e a mãe da vítima tendo que assistir tudo, Tiago. Olha que coisa, Renato. Olha que sadismo, olha que crueldade, isso pra mim é traço de psicopatia. O camarada não tem ali a menor empatia, não tem o menor pudor, não tem a menor moral. É um pilantra, um safado, um ordinário. Agora, Renato, eu tô vendo aqui, inclusive, tô vendo aqui, puxando a ficha dele, ó, pesadão, traficante, homicida. Ó, eu tô aqui há tanto tempo que eu tô olhando, que eu vou passando o dedo aqui, ó, vai correr na ficha dele, ó. Vai correr na ficha dele. Cadê o Juroflex? E a gente falou aqui, não foi, Tiago? A gente falou. Prendeu ou não prendeu, Renato? Ó, polícia, pelo amor de Deus, dá uma resposta. Sabe onde ele tava, Tiago? Onde, Renato? Sabe onde ele estava, Tiago? Onde, Renato? Montes Claros! Lá em Moxite. Foi lá de Francisco Sá pra Montes Claros e já tava na casa de outra mulher. Já? Já tava na casa de outra mulher. Ou seja, ele pode atacar o terror, né? Ele pode atacar o terror. Mas nós avisamos que a nossa audiência em Montes Claros é gigante, né? É, não deu uma. E morreu na audiência lá em Montes Claros, um beijo pra Moxite. E a polícia de Moxite fez a casa cair, Renato. Exatamente. Temos aqui o Major Alquimito, 50º Batalhão, que dá mais detalhes aí deste canão arrumado. Houve aí na última terça-feira uma agressão contra uma mulher. No caso, ela teve a cabeça raspada e sob a alegação de uma infidelidade por parte do autor. E chegamos à prisão desse indivíduo hoje. E a gente apresenta pra sociedade essa resposta de prevenção da violência contra a mulher. Major Alquimito. Parabéns, parabéns. Obrigado, polícia militar. A tua resposta, a casa caiu. Obrigado, Major Alquimito. Nós não vamos tolerar esse tipo de situação. Não tem o pilantrão, tá de costas. Ah, tem a foto dele, do corajoso. Deixa eu ver o corajoso. Deixa eu ver o corajoso. Aí fica quietinho, né, corajoso? Aí fica quietinho. Na hora de torturar a mulher, tá lá, raspando a cabeça dela, dando lição de moral. Aí chega na polícia. Como é que ele fica na polícia, Renato? Ô, senhor, desculpa aí, senhor. É, Renato, como é que ele fala? Ô, senhor. Você cortou o cabelo da moça? Eu sou inocente, senhor. Você cortou o cabelo da moça ou não cortou? Não, senhor, eu sou inocente, senhor. O tráfico de droga aí nas suas costas é seu? Não, senhor, não. Você matou alguém? Não, senhor. Aí fica bonzinho, né? É. Mas a casa caiu. Obrigado aí, nosso grande parceiro Osmar Macedo também, lá de Montes Claros, sempre dando um show de reportagem, ajudando a gente aqui, né, Thiago? Obrigado. Agora, o camarada diz pra polícia que fez aquilo porque era pra reprimir, fazer uma reprimenda a uma suposta traição. Olha, meu filho, esse papo não cola, não. Então, né, primeiro lugar, a mulher disse pra polícia que já tinha terminado, queria terminar o relacionamento e o cara não tava aceitando. Segundo lugar, chifre não é justificativo pra isso não, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Ô, Renato, no Dia Internacional da Mulher, sabe? No Dia Internacional da Mulher. E é muito importante mostrar isso, sabe por quê? Agora... Volta aqui pro estúdio, volta aqui pro estúdio, por favor. E outra coisa, né? Sabe por que é importante mostrar, Renato? Hoje é um dia de luta. É. Hoje é um dia de conscientização, é dia de dar flor, sim, pra sua esposa. Eu fiz um café da manhã bonito pra Alessandra hoje. Você deu presente pra Angélica? Ô, Renato, faz isso não, Renato. Pelo amor de Deus. Nada. Nada. Vixe. De noite, de noite. Você dá um jantar bonito. É. Pelo amor de Deus. Ô, Renato, hoje é dia de homenagear as mulheres, é dia de presentear, mas é dia de conscientizar. É dia de luta, Renato. Não podemos aceitar e achar que isso aí é normal. Ah, mas depois o cabelo cresce. Gente, o trauma que essa mulher vai levar, Renato. É pra vida toda. E o esculacho, gente. Exatamente. O cara se acha acima do bem e do mal e ele alega que foi uma traição e já tava contra mulher. Então, nem coerência ele tem. Então, ó, a casa caiu, esse tipo de crime é inaceitável e que bom que uma resposta foi dada de maneira rápida, né, Tiago? Que bom. Agora, eu...